Moradores de uma cidade na fronteira entre Estados Unidos e México estão incomodados com a chegada de milhares de imigrantes que todos os dias cruzam o Rio Grande. Eles tentam chegar ao país norte-americano de forma ilegal em busca de uma vida melhor. Micalem, no sul dos Estados Unidos, é a porta de entrada para o condado americano de Hidalgo. O espanhol é a língua principal por lá e mais de 80% dos 140 mil habitantes são latinos. Mas muitos estão desconfortáveis com a chegada de milhares de imigrantes que cruzam o Rio Grande de forma ilegal para entrar nos Estados Unidos. Com as eleições legislativas, a maior preocupação é saber o que as autoridades vão fazer diante da crescente chegada de imigrantes na fronteira. Embora a área tenha sido historicamente democrata, os conservadores estão ganhando espaço. Os republicanos dizem que a imigração criou insegurança e coloca as famílias de Micalem em risco. O presidente, Joe Biden, busca regularizar 11 milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Caso ele perca a maioria no Congresso, as políticas poderiam ser paralisadas.